Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, estamos aqui para mais uma aulinha, né? Aulinha de revisão, para a gente se preparar para a nossa atividade avaliativa, né? Espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho, com o auxílio da mamãe, tá certo? Sem o que? Preguicinha, que vocês sabem fazer, não precisa ter preguiça, né? Deixar a preguiça de lado, faz a tarefinha, na hora que a mamãe chamar para estudar, é hora de estudar, então temos que assistir a aula da PRO, né? Prestar atenção, para fazer a tarefinha com atenção, tá certo? Para não ter dificuldades nenhuma, tá bom? Primeiramente, a gente tem que fazer o quê? Falar com o Papai do Céu, né? Agradecer por mais essa semana que se iniciou, né? Vocês tiveram um ótimo final de semana, hoje já é terça-feira, né? A gente se viu ontem, vamos se ver hoje também, né? Então, vamos fazer nossa oração, falar com o Papai do Céu, lembrando também, nossa revisão hoje é de quê? Matemática, nossa aulinha de quê hoje? Revisão de matemática. Vamos revisar os numerais, continuar revisando os numerais, tá certo? Para ninguém ter dificuldade na hora de fazer na tarefinha da prova, os numerais de 0 a 40. Vamos revisar conjunto, tá certo? E vamos revisar as continhas de audição, porque na aula passada, a gente revisou as continhas de subtração, que era de quê? De diminuir, né? Essa agora não, é de adição, é de somar, de juntar, tá certo? Então, vamos fazer nossa oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a oração do Santo Anjo? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Palmas para quem? Para o Senhor Jesus, né? Sempre a palavra do Senhor Jesus. E agora vamos ao que interessa? Vamos começar primeiramente pelo quê? Vamos começar pelos numerais? Ou pelo conjunto? O que é que vocês acham? Vamos começar pelos números. Papel na mão, lápis na mão. Vamos treinar, tá certo? Vamos começar. A Pro vai escrever aqui na folha que a Pro trouxe. E vocês vão escrever aí na folhinha de vocês. E eu quero ver esse vídeo no meu WhatsApp, tá certo? Para ver que vocês estão treinando e estão estudando para a provinha, tá certo? Não pode deixar de estudar. Vamos começar pelo número zero, não é isso? Depois do número zero, quem é que vem? O numeral um, não é? Depois, quem é que vem? O número dois, não é isso? Depois do dois, quem é que vem? O número três, não é isso? Número cinco, não é isso? Número seis, estão fazendo? Número sete, eu quero ver o vídeo, viu? Depois, número sete, número oito, número nove. Tem gente que já está fazendo, a mamãe ditando, já está conseguindo fazer. Nove, já reconhece os números. Número dez, está de parabéns, viu? Número dez, número onze, onze, depois número doze, doze, depois quem é que vem? Treze, estão vendo? Treze, quatorze, quatorze, quinze, 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 dezesseis, tá certo? Dezessete, vamos lá, continuando. Dezoito, dezenove, 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 vinte, vinte, depois do vinte, quem é que vem? Vinte e um, não é isso? Vinte e um, depois vinte e dois, vinte e dois, depois vinte e três, continuando, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco, vamos continuando. Vinte e cinco, vinte e seis, lembrando que a bolinha do seis é para baixo, vinte e seis, vinte e sete, tá vendo? Vinte e oito, olha, vinte e oito, vinte e nove, depois do vinte e nove, quem é que vem? Trinta, né? Vamos continuar. Trinta, trinta e um, olha aqui, trinta e dois, trinta e três, depois do trinta e três, trinta e quatro. Trinta e cinco, vinte e seis, tô vendo direitinho? Trinta e sete, trinta e sete, trinta e oito, trinta e oito, trinta e nove, depois do trinta e nove, quem é que vem? Quatro, quarenta, quarenta, que é onde a gente está estudando. Então, a gente já fez os numerais, vamos contar mais uma vez. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, que é até onde a gente está estudando, tá certo? Agora, vamos revisar sobre o que, o que é isso aqui que a gente já estudou, conjuntos, né? Quantos elementos tem dentro desse conjuntinho aqui? Vamos contar, deixa pra aproximar, ó, um coração, dois, três, quatro, cinco. Então, temos quantos corações? Cinco, não é isso? Então, vamos colocar aqui do lado o numeral? Cinco, tá certo? Aí, tem um conjunto de nuvenzinhas. Quantas nuvenzinhas temos dentro desse conjunto? Vamos contar? Uma, duas, três. Quantas nuvens temos dentro do conjunto? Três, não é isso? Então, vamos colocar aqui, três nuvens, tá certo? Aí, tem outro conjuntinho aqui de pizza, ó, que delícia, quem não gosta de pizza, né? Vamos contar quantas fatias de pizza tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, temos quantas fatias de pizza? Sete fatias de pizza. Deu pra entender? Que foi uma revisão, né? Vocês já sabem fazer essas continhas, contar quantos tem dentro do conjunto e colocar aqui no tracinho do lado, tá certo? Agora, vamos pra continha que a gente fez. Vamos lá? Aqui tem os conjuntinhos com as nuvens e o sinal de adição, que é o de mais. Vamos juntar. Vamos contar ao todo quantas nuvens tem dentro de cada conjunto? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, duas mais três é igual a... Quantas nuvens a gente tem? Cinco nuvens, tá certo? Deu pra entender? Duas, tá aqui. Com mais três, tá vendo? Deu pra entender, né? Que formou cinco ao todo. Vamos juntar de novo o conjuntinho de corações. Vamos ver quantos corações tem ao todo, juntando esses dois conjuntinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem seis. Com mais quantos? Sete, oito, nove, dez. Então, ao todo, temos quantos corações? Dez, né? Vamos lá? Vamos contar quantos tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos colocar aqui. Seis. Não é isso? Aí, aqui tem mais... Quantos corações tem nesse conjunto? Um, dois, três, quatro. Vamos colocar nesse tracinho aqui de baixo. Quatro. Não é? Então, seis mais quatro é igual a quanto? A dez. Tá certo? Aí, vocês somam tudo. O daqui, desse conjunto, junto com esse conjunto, que vai dar o resultado daqui. Dez. Tá certo? Aí, tem um conjuntinho de florzinha. Quantas florzinhas tem nesse primeiro conjunto? Vamos contar? Uma, duas, três. Vamos colocar aqui. Três, né? No primeiro conjunto, temos três florzinhas. No outro conjunto, quantas temos? Uma, duas, três. Vamos colocar onde? Aqui, né? Vamos colocar aqui. Três. Vamos juntar tudo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ao todo, temos seis florzinhas. A gente coloca aqui do outro lado. Deu pra entender? A revisãozinha das continhas. Treinar com a mamãe continhas, viu? Não esquecer. Treinar continhas de adição. Tá certo? Treinar os numerais. Tá ok? De zero a quarenta. Tá bom? Que está perto de fazer as nossas provinhas. Tá certo? Um grande beijo. A Pro tá morrendo de saudade. E um abraço carinhoso. Tá certo?